E a gente está de volta com o momento Amazônia, aqui direto do Centro de Convivência Madalena Arcidal. E já como vistas ao Dia do Índio, o espaço abriu aqui uma janela enorme para o artesanato nativo aqui da Amazônia. Várias associações indígenas estão apresentando produtos que fazem parte do nosso artesanato local. Segundo o Fábio de Souza, que é analista do SEBRAE, ele disse que o artesanato é um dos segmentos da economia criativa. Bom dia, Fábio. O que é economia criativa? Bom dia, vamos fazer o seu programa. Economia criativa, em outras palavras, é uma ideia que o empreendedor busca para facilitar o entendimento e transforma em negócios. Pega o artesanato, dá um exemplo, artesanato, arquitetura, a música, enfim. Então, estou vendo ali a Associação das Mulheres Indígenas Satere Maué. Elas estão fazendo a economia criativa. Estão fazendo a economia criativa, aproveitando o nosso artesanato local, que é belíssimo por sinal. Agora, nós não temos só o artesanato na economia criativa. Temos o que mais? Bom, dentro da economia criativa, como eu falei, são 14 segmentos, mas um dos quais não é o artesanato. Artesanato, música, culturismo, arquitetura, gastronomia, enfim. É um leque que você possa vir trabalhar e transformar isso em um negócio. A gente chama de economia criativa. A economia criativa, ela vai estar sendo trabalhada dentro da feira do empreendedorismo de 24 a 27? Sim, claro. Lá nós vamos ter quatro estandes, dos quais vai ter uma mostra de artesanato, que a gente está chamando de nuances da Amazônia, mostrando esse artesanato diferenciado. E aí vai ter o palco com palestras, com debates culturais, seminários, enfim. Você vai ter uma oportunidade de desenvolver e acompanhar essa economia criativa de forma mais simples, de forma mais entendedora para quem for visitar a feira. Agora, quando a gente vai falar também de um outro segmento que está, logicamente, Fábio, no teu alcance, que é o espaço nerd. O que é isso? Bom, o espaço nerd, ele também vai ser dividido em várias atividades. O espaço nerd é um espaço exclusivamente para o empreendedorismo e a inovação, onde você possa transformar as suas atividades em um negócio rentável. E a gente chama de startups. Vamos trabalhar as startups dentro desse espaço nerd. Ele vai ser dividido em um palco, onde vai ser debatido sobre as startups, sobre os novos modelos de negócios, de forma simples e empreendedora, para que você, quem for visitar a feira, chegue na feira e diga, ah, eu quero fazer um novo modelo de negócio. Você vai ter lá, vai ter os consultores te ensinando, para transformar essa tua ideia de uma forma que seja inovadora e diferenciada, que realmente, para ver se é viável ou não. Vamos ter também, dentro do espaço, a corrida dos startups, que é um espaço reservado para quem já desenvolveu uma atividade inovadora e tecnológica. E o melhor projeto vai ser, vai ganhar um prêmio dessa feira. O espaço do, que a gente está chamando de Meetup Point, que é aquele empreendedor que, de repente, chegou lá, tem uma ideia. Vou dar um exemplo básico que a meninada entende bem, que é o espaço para jovens. Criou um aplicativo para celular. E vai lá, mostra, de repente, tem um investidor lá, ele pode ter essa negociação na hora. Enfim, é um espaço jovem, inovador e tecnológico. Então, o Sebrae está antenado com essa evolução que o mundo cibernético nos oferece. Claro, hoje a gente não pode não pensar em estar antenado no mercado. Você vê que tem um leque de jovens trabalhando aí, essas startups, essa inovação tecnológica, mas eles não têm a expertise que o Sebrae tem, na questão do empreendedorismo. Então, eles vão ter a possibilidade de transformar aquela ideia deles num negócio, quem sabe, para o futuro, ser rentável. Agora, a expectativa de vocês é de muito sucesso nessa feira? Sim, claro, grande. Como no bloco anterior o Maurício falou, a expectativa é que tenhamos umas 20 mil pessoas visitando esses quatro dias da feira. e até mais, quem sabe aí cheguem aos 30 mil visitantes. Pois bem, Fábio, eu queria agradecer a sua participação no programa, sucesso lá na economia criativa, no espaço Merde. Eu espero que verdadeiramente o Sebrae, depois desses 10 anos de jejum, possa colocar em prática a feira do empreendedorismo a cada dois anos aqui em Manaus. Ah, claro, é um prazer estar aqui, assim, a gente vai aproveitar a oportunidade. Você que está nos vendo aí, não deixe de visitar a feira, faça sua inscrição no site, que já foi falado, www.feiradoempreendedoram.com.br, para que você possa conhecer os novos modelos de negócio e esse empreendedorismo que está crescendo cada vez mais. Obrigado. Muito obrigado. Vamos adiante, porque o mundo é dos pequenos, não é verdade? Dos pequenos. O Momento Amazônia vai ficando por aqui. Eu sou o Elias Emanuel. Bom dia para você e até a próxima oportunidade. E aí E aí E aí E aí Obrigado.